Oi pessoal, e no vídeo de hoje, galera, nós vamos arrumar a minha penteadeira camarim. Isso mesmo, mas antes de começar esse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. E seguir a gente no nosso Instagram, que é o quê? Família Underline, e ali, manda raio oficial, o nome vai estar aparecendo aqui em cima. Segue meu Instagram também, que é estrelinha ali, ma-a-a, e o nome vai estar aqui em cima, que é o mesmo nome do meu quarto. E é isso, meu povo. A gente está organizando a minha penteadeira camarim. Olha como é que ela está ficando. Gente, pra quem perdeu, eu molhei, eu derrubei uma vasilha de manteiga aqui em cima. Como? Eu também não sei. Mas, tipo, a gente vai arrumar tudo. E eu também vou mostrar os meus carmés pra vocês. Calma aí que eu vou pegar aqui. Olha isso. Eu também comprei carmés. Olha aqui. Comprei esse carmés de beijinho. Esse outro carmé da BF, depois eu faço um vídeo mostrando. Mas, tipo, agora o que importa, o que interessa é a gente arrumar essa penteadeira camarim, que, tipo, está quase tudo fora do canto. Aí aqui a gente tem liguinha. Aqui a gente tem touca de setinho. Eu vou separar junto com esses negocinhos aqui. Aí a gente tem esses negocinhos de colocar no cabelo, que eu vou colocar dentro de outro saquinho, porque esse daqui está muito feinho. Aí a gente também tem que limpar os meus dois espelhos, trocar a coxa de cama. Gente, tem tanta coisa pra fazer. Arrumar. Eu já falei pra vocês, mas quem não assistiu... E quem assistiu, eu vou falar de novo. Eu tenho que arrumar um espaço... Pro... Pro... Como é o nome, gente? Olha, o desse me descida aqui, o algodão. Pro meu guarda-roupa, porque minhas roupas não estão cabendo mais. Não estão cabendo mais. Somente isso. Como? Eu também não sei, entendeu? Mas, tipo, minhas roupas não estão mais cabendo mais do meu guarda-roupa. Olha aqui, tem meu. Estava procurando essa do meu, gente. Deixa eu colocar aqui. Olha. Por isso... Gente, está tudo tão bagunçado, que eu não sei mais nem o que fazer. Aqui tem muita coisa aleatória aqui dentro, que eu não vou nem tirar. Olha, achei que foi biscoito também. Gente, deixa eu colocar essa câmera mais pra cá. Aí aqui a gente tem o meio. Eu gosto de colocar no cabelo. Mas eu gosto de colocar aqui, porque esse aqui é um relógio. Então, tá de acessório. Eu vou colocar aqui, porque aí, né, gente, eu abri uma vez outras gavetas. E os outros negócios acessórios. Aí, está faltando aqui o meu cordãozinho também, que é acessório. E tudo que é acessório, a gente vai colocar no pente e arrumar depois. Aí, a gente tem várias coisas aqui, tipo pente, escova, que eu vou separar tudo em um tanto só. Porque não dá pra continuar assim. E é isso, gente. A gente vai arrumando tudo aqui. Depois eu mostro pra vocês as minhas cartinhas novas. E é isso, meu povo. Eu vou... Rotina de sábado, organizando o meu quarto. Ó, a primeira já foi, ó. Achei mais escova e mais pente aqui, ó. Estava procurando. E estão aqui. Aí, aqui, nós temos mais acessórios. Isso aqui que dá acessório. Que dá acessório. Acessório também. Sim, acessório pra mim. Aí, aqui tem um ar. Eu achei mais liga. Olha, mais outras escova. E eu vou ter que arranjar mais espaço pro meu guarda-roupa, né? Com certeza. Aí, gente, tem tanta coisa aqui. Tipo assim, tem muita coisa mesmo. Muita coisa. E eu não sei nem se vai caber. Ó, mais algodão. Sei nem se vai caber tudo nesse vídeo. Segundo, não é aqui, é aqui. E a gente tem que arrumar a ponta pra tudo. Esse aqui é acessório, acessório, acessório. Acessório. Esse piloto aqui eu vou colocar aqui. Porque eu vou fazer meus betters de galhas. Isso daqui não é aqui. Isso aqui é aqui. E é isso, gente. Acessório, acessório. Vou botar esses acessórios também. Aí, aqui, tem entregador. Tem negócio de acessórios. Coisa de escrivaninha. Tem tanta coisa aleatória de dentro, gente. E é isso, né? E a gente vai só arrumando. Eu queria tirar essa galeta, mas eu não sei como é que eu tirar ela. Então, eu não vou nem mexer. Aí, gente, tem um bocado de miguinha também. Deixa eu tirar essas miguinhas daqui, gente. Chloe tá comendo o quê? Gente, eu tava simplesmente, eu ia comprar a miguinha. Mas eu achei tanta que eu acho que dá pra um mês inteiro. Aí, cadê aqui o paninho que eu tava passando? Vamos passar o paninho pra limpar. Gente, o que eu tô foi negócio de esponjinha de maquiagem aqui, meu povo? Pronto. Eu acho que vai ter que ter parte 3. Eu não acho, eu tenho a certeza. Mas é isso, gente. Então, esse foi o vídeo. Eu espero que tenham gostado. Então, esse foi o vídeo. Eu espero que tenham gostado. E se tiver gostado, deixe seu like. Se inscreve no canal. E ativa o sininho da notificação. E até o próximo vídeo. Tchau. Fui.